Para ver aqui é a terceira e última substituição, mas vamos lá, falta é perigosa, cruzamento feito, olha em casa, passa por todo mundo, para o gol! 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 E casa! Bom sidel, estou de costa para a marcação, o Alex Mineiro tocou, aí o Jânio Daniel dentro da área, ajeitou para o Alex Mineiro, a batida é gol! Golapso! Olha lá, Alex Mineiro, por cobertura, toma! Golapso! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.